Eu não preciso mais olhar pela janela, porque eu tenho a lua ser olhado só pra mim. Hoje eu não preciso mais olhar para o horizonte, porque eu tenho algo lindo, senso e sem fim. Casar comigo mesmo que digam não, não nos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do teu doce coração, já que o meu está em todas as mãos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu não preciso mais olhar para o horizonte, porque eu tenho algo lindo, senso e sem fim. Casar comigo mesmo que digam não, não nos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do teu doce coração, já que o meu está em todas as mãos. Casar comigo mesmo que digam não, não nos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do teu doce coração, já que o meu está em todas as mãos.